Festa Sábia ou Inca Sábia? Inca Sábia! Inca Sábia! Inca Sábia é Inca Sábia! Com isso eu vou dar um salva de palmas para a Sábia que está ali e a Sábia que está ali que trabalha em festa há dois meses ele é tudo o que quer tem aqui com um inimigo melhor então não agarre-se não está é que foi incansável que está ali que estava ali dia e noite é de sangue e suor mas é a condição não agarre-se tudo o que está ali Incairá é uma agarre-se porque tudo é filho de Paris mas entre aspas não tem nada a dizer são seus esposos salva de palmas para o Gustavo agora ligou música muito bonita para todos os filhos de Guiné para todos os filhos de Guiné eu quero que tenha mesmo sonho com nós para Deus jurá-lo para nós concretizarmos todos os nossos sonhos com a terra o mesmo sonho que é um pulmão que dá um pulmão para o futuro nosso viva Guiné viva Paris obrigado a todos o público vai com essa hora vai com essa hora sempre não aposar depois de passar depois depois de passar depois do trabalho eu sinto o pele é slope e vai chegar na mão é que o povo é só vai com essa hora viva 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 Nosso dinheiro não tira sucesso Nosso dinheiro não tira sucesso E esse livro é o meu filho, não é o que chega Nemo o sonho, nemo o sonho, nemo o sonho Mãe o sonho, eu não tenho medo Nemo o sonho puro da papel, o mundo que guia não é muito a parência Aonde fai, la rosa imensa, todo é melhor, todo é não é venciado Agora eu vou pegar tudo, que é um sonho, porém, faz a gente que o horário, mas se me o que era chega Eu não vou pegar tudo, eu não vou pegar tudo, eu não vou pegar tudo, eu posso te dar um passo Eu vou fazer tudo, eu não vou ganhar o sonho, eu não vou ganhar o seu E aí E aí E aí